O terceiro homicídio, o terceiro e último homicídio desse final de semana, aconteceu na Quixabeirinha. Um homem também foi executado, foi assassinado a tiros. Final de semana pesado esse Mossoró, viu? Detalhes desse crime com o repórter Ednardo Paiva. Violência parece não parar em Mossoró e mais um homicídio foi registrado dessa vez no bairro Aeroporto 2, em uma comunidade conhecida como Quixabeirinha. Segundo relatos da polícia militar, criminosos chegaram na rua Dolores do Carmo Rebouças e começaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo em direção a uma casa. Os tiros atingiram um homem que estava no interior do imóvel que ficou caído após ser alvejado. Os criminosos fugiram em destino ignorado. Uma ambulância do SAMU chegou ao local e realizou os primeiros socorros tentando transferir a vítima até o Hospital Tacísio Maia, mas ela não resistiu e morreu dentro da unidade imóvel. Ele foi identificado como Ronaldo Antônio de Souza Santos e tinha 23 anos de idade. Por tornozeleira eletrônica. Encontramos a pessoa de Ronaldo Antônio dos Santos ao solo. Ele tem 23 anos. Os levantamentos preliminares que nós fizemos no local é que um indivíduo só, em uma bis de cor preta, chegou, estava sentado na calçada e efetou vários disparos de pistola, calibre 380. Onde, na chegada da SAMU, podemos visualizar que houve algo em torno de 3 prefurações no tórax. A equipe médica ainda tentou reanimá-lo, mas ele acabou falecendo dentro da viatura da SAMU. No local foi possível apurar que o Antônio, o Ronaldo, é preso de justiça por tornozeleira, né? Sim, lembrou bem. Realmente ele é monitorado pela tornozeleira eletrônica, né? E os levantamentos é que ele já responde pelo crime 157 de roubo. E é, portanto, mais um crime de homicídio, né? Infelizmente, a violência, quando chega no final desse ano, tende a aumentar, né? Pois é, mas você tocou num assunto bem interessante. O que ocorre é que essas pessoas, em sua maioria, essas pessoas que estão perdendo a sua vida, são pessoas que já têm currículo criminal, têm histórico com crime, têm participação com alguém listo, infelizmente. O corpo de Ronaldo foi transferido do necrotério do Tacísio Maia para o ITEP, onde passou por exame de necrópsia e depois foi liberado para os familiares realizarem o velório e o sepultamento. Esse é mais um crime que será investigado pela divisão de homicídios da Polícia Civil. Mossoró já contabiliza 150 assassinatos em 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada